Quem trafega por ruas e avenidas de Aracaju já se deu conta, já viu o aumento da quantidade de radares, lombadas eletrônicas, que fotografam e depois se recebe a foto pelo correio. Muita gente acha que está sendo instalada uma indústria de multas na capital. Uma fonte de arrecadação milionária, administrada por empresas particulares contratadas pela Prefeitura. Você sabe quais são as empresas que administram os equipamentos eletrônicos de fiscalização? Onde essas empresas ficam localizadas? Quantas multas já foram aplicadas? Pois é, numa reportagem especial, os repórteres Diego Barros e Augusto Baiano foram atrás das informações. E você vai acompanhar agora reportagem exclusiva da TV Atalaia, a TV que defende o seu direito na tela. Eles estão espalhados por vários pontos da capital, em ruas e avenidas. Quanto mais radar, o trânsito fica mais lento. Do jeito que está hoje, muito carro, o trânsito muito lento, aí tem mais dificuldade para estar se locomovendo. Muitos radares e aí muitas multas, o dinheiro ninguém sabe onde vai. Diante das reclamações dos motoristas que trafegam pelas vias de Aracaju, fomos em busca de respostas. Tentar entender como funciona o sistema de fiscalização eletrônica. Existem atualmente com a SMTT dois consórcios, o Pátio Aracaju e o Consórcio Aracaju. Tivemos acesso aos contratos desses consórcios. Explica na cláusula primeira que o Consórcio Aracaju serve para a prestação de serviços de locação de equipamentos de fiscalização, divulgação de informações de trânsito e centro de controle e monitoramento. O consórcio Aracaju é composto por duas empresas, a Velsis Sistemas e Tecnologia Viária S.A. e a Percons S.A. A participação de cada uma delas neste contrato é de 50%. A empresa Velsis é a líder deste contrato. O contrato foi firmado no dia 13 de agosto de 2015 em Curitiba, capital do Paraná. Nesse estado ficam sediadas as empresas Percons e Velsis. Dados da licitação mostram que a Percons e a Velsis faturaram entre janeiro e agosto de 2016 quase R$ 4 milhões. Este documento da Junta Comercial do Estado de Sergipe indica o endereço do consórcio. Rua Carlos Hamilton Silva Gomes, número 9, bairro Inácio Barbosa. Fomos em busca deste endereço. A nossa equipe de reportagem já procurou aqui no Inácio Barbosa pela rua Carlos Hamilton Silva Gomes. É o endereço registrado desta empresa na Juscese. Nós não localizamos este endereço aqui, apenas a rua Carlos Gomes. O número indicado na Junta Comercial de onde ficaria este imóvel seria o número 9. Número 9 é o endereço desta casa. Nesta casa, converso com o Renilson. Ele diz que mora aqui há 11 anos com a família e que nunca foi endereço comercial vinculado à SMTT de Aracaju. Nunca funcionou a empresa aqui. Aqui nós moramos há 11 anos aqui e nunca houve nada referente à empresa aqui. Tentamos por telefone localizar os representantes do consórcio Aracaju. Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é Diego de Aracaju, tudo bem? Oi Diego, tudo bem? É possível falar com o senhor José Augusto Guilherme Guimarães? José Augusto Guilherme Guimarães não é dessa empresa. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Mas eles não representam a Percons aqui em Aracaju, não? Não. O Guilherme Guimarães é o representante do consórcio. Entendi. Do consórcio Aracaju, do qual faz parte a empresa Velses e a empresa Percons. Mas a Percons e a Velses, ela tem algum contrato, alguma coisa assim do tipo ou não? Nós temos um contrato em Aracaju. Ah tá, para esse mesmo consórcio? Sim, sim. Ah tá. Inclusive chama-se consórcio Aracaju. Também entramos em contato com a assessoria de comunicação de uma das empresas do consórcio Aracaju, a Percons. Eu gostaria de falar com algum representante da Percons, que faz o... algum representante em Aracaju da Percons. Imagino que sobre algum assunto específico, né? Relativo ao contrato, não sei. Isso, é sobre o contrato e instalação de radares aqui na cidade. Uhum. Tá, Diego. Eu preciso só, como é procedimento padrão aqui, tudo que a gente recebe de solicitação, eu preciso encaminhar isso por e-mail para a equipe, né? De especialistas, para a gente te atender da melhor forma. Sem respostas concretas, fomos em busca das empresas que fazem parte do outro consórcio, o Pátio Aracaju. A TV Atalaia também teve acesso à cópia do contrato, que diz na cláusula primeira, a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na gestão eletrônica de veículos, cujos condutores tenham transgredido o Código de Trânsito Brasileiro. Compõem este consórcio as empresas Velsi, Sistemas e Tecnologia SA como líder, com 70% de participação, e a empresa N2D Max Projetos e Soluções Eireli ME, com 30% de participação. O contrato foi firmado entre a Velsis e a N2D Max no dia 8 de dezembro de 2015, em Curitiba. No termo de Constituição de Consórcio, indica que a N2D Max funciona na rua Wilson Barbosa de Melo, na Atalaia. Fomos até o local em busca de respostas. Encontramos um pequeno centro empresarial. Aqui, descobrimos que a empresa citada desativou o escritório há dois anos. Aqui funciona a DMAX Projetos e Soluções? DMAX? Sim. Já funcionou, hoje mais não. Não? Não. Mas você sabe quando foi que saiu? Aqui? Já faz um tempinho. Consta na Junta Comercial do Estado de Sergipe que o consórcio Pátio Aracaju funciona agora na Avenida Prefeito Heráclito Rollemberg. Estivemos no local. Pela janela, um funcionário informa que apenas a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju poderia dar mais informações. Nenhum representante dessas empresas fica aí? Ficam aí? Nenhum. Só os funcionários. Por telefone, falamos com o dono da empresa N2D Maxi. A gravação da conversa não foi autorizada. Descobrimos ainda que as empresas Percons e Velsis, que participam do consórcio Aracaju, já foram denunciadas em 2011 em possíveis fraudes no esquema de multas em outros estados do Brasil. Levamos todas essas informações ao Superintendente da SMTT da capital sergipana, Aristóteles Fernandes, que diz que não há provas das denúncias. O processo, quando foi feito, no final de 2014, certo, para o início de 2015, não se verificou, não se tinha nenhum documento, nenhuma declaração de inidoneidade que questionasse essas empresas. Isso não tem. O Superintendente informou para a nossa equipe de reportagem que os consórcios Pátio Aracaju e consórcio Aracaju têm validade de cinco anos cada, que foram firmados na gestão anterior e que diminuiu o repasse de cada um. Veja, foi feita uma licitação com uma quantidade de equipamentos, com uma quantidade de equipamentos e, à medida que o gestor vê a necessidade de locar aqueles equipamentos, eles chamam a empresa, eu preciso de mais esse equipamento, que nós recebemos com esse custo mensal e nós reduzimos esse custo. Essa que é a nossa realidade. Então, aquilo que eu já lhe falei, nós reduzimos de 720 mil para 583 mil, que é isso que a gente paga hoje. Abrimos esta reportagem com motoristas afirmando que as fiscalizações mais parecem fábricas de multas. Lembra? É uma fábrica de dinheiro, muitas multas, dinheiro ninguém sabe onde vai e é uma fábrica. Não existe. Essa coisa de, ah, é uma indústria de multa. Não. Ora, os nossos equipamentos, eles são postos locais para a gente tentar reduzir os acidentes. Conclusão, as mesmas vencedoras das licitações em pregões eletrônicos vão continuar fiscalizando as vias de Aracaju, pelo menos até 2020. 6 horas e 59 minutos. Em 2016, foram aplicadas 186.878 multas através de fiscalização eletrônica. Já de 1º de janeiro a 31 de maio deste ano, 54 mil e 800 condutores foram multados pelos radares, pelos bichinhos, pelos equipamentos da SMTT.